Começa amanhã no México o Campeonato Mundial de Triátilo e uma triatleta de São José dos Campos embarca hoje para a competição com a meta de ficar entre os 10 primeiros colocados. Adriano tem um dia cheio. Depois de uma jornada de trabalho de 8 horas em uma montadora de veículos, o Metalúrgico de São José dos Campos vai direto treinar. E supera o cansaço. Até o fim da tarde, ele percorre 40 quilômetros de bicicleta. E isso é só o começo. Quando a noite cai, Adriano tira o capacete, coloca o tênis e vai para a corrida. Judia um pouco do corpo, judia da perna, na hora do pedal, quando a gente se depara com essa subida, na corrida também. E através da intensidade que a gente coloca nesse treinamento, é bastante pesado por ser um circuito muito técnico. Depois de muito suor, Adriano volta para o prédio onde mora. Mas engana-se quem acha que acabou o treinamento. E como a prova é de triátilo, ainda falta uma parte do treino, a natação. Ao todo, são quase 4 horas de exercícios intensos por dia, de segunda a segunda. Adriano vai descansar somente às 9 da noite. Mas o tempo curto já é suficiente para ele recarregar as energias. O atleta amador de 42 anos vai participar de uma das etapas do Circuito Mundial da Modalidade, que vai acontecer em Conzumel, no México, entre 11 e 18 de setembro. O triatleta vai percorrer 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Distância necessária para alcançar uma meta na primeira competição internacional de que irá participar. Eu pretendo ficar entre os 10 do mundo. E se der certo, se der algum probleminha lá, eles me deixarem. Eu subo no pódio e quero ficar entre os 5. Boa sorte. Agora o Mundial de Surf. Gabriel Medina está fora da etapa da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi eliminado pelo americano Tanner Goudowskis. Medina reclamou muito da nota após várias manobras em uma onda no finalzinho da bateria. E não havia mais tempo para a virada. Revoltado, o surfista de São Sebastião ironizou, aplaudindo os juízes. Na sequência, o Igor e Dantas de Ubatuba perdeu para o australiano Joe Parkinson. E foi eliminado também. Já Felipe Toledo de Ubatuba bateu o brasileiro Caio Ibele e continua vivo na competição. Esta semana, dois casais de idosos provaram que, para o amor, não existe idade. Depois de mais de 40 anos vivendo juntos em um asilo, eles finalmente subiram ao altar. O sonho de uma vida inteira. Dona Beatriz, de 74 anos, e Dona Anésia, de 78, esperaram décadas por este momento. Colocar o vestido de noiva. A senhora está ansiosa, está nervosa? Não, não estou nervosa, estou contente. Está tranquila? Estou tranquila, estou tranquila. Para meus parentes, para tu chegar também, meus amigos, está tudo feliz. Está feliz? Estou. É um sonho, né? Enquanto caprichavam na maquiagem, os noivos já estavam prontos. Seu Rui, que tem Alzheimer, aguardava ansioso pela amada no altar. Dona Anésia entrou na igreja de vestido branco e, com um beijo, cumprimentou o companheiro, com quem vive há 48 anos. Hoje eu fiquei muito feliz de vê-lo. Ele estava muito tranquilo, está calmo. E a minha tia Anésia é um nosso xodó também. Nós temos muito carinho, respeito por eles. A nossa família os ama muito e presta toda a assistência, o carinho que eles precisam. Estamos juntos com eles todos os momentos. Dona Beatriz veio em seguida. Para ela e seu José, juntos há 43 anos, também só faltava a cerimônia religiosa. Na troca de alianças, a confirmação do amor. O sinal do meu amor, o sinal do meu amor, da minha felicidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma festa que seu José e Dona Beatriz nunca tiveram condições de realizar. A gente está até espantado assim, sabe? Que não esperava tudo isso. Ficou feliz? Ah, muito feliz. O casamento só foi possível graças às doações feitas por voluntários do Lar de Idosos, onde vivem os noivos. Um ajuda o outro e dá nessa festa de casamento que vocês estão vendo, bonita, né? Que é um sonho que eles precisavam realizar. O mais bonito mesmo realmente é esse amor verdadeiro, entendeu? De um para com o outro, né? Que se amem, que se dê carinho, que ajudem. Eles vivem realmente esse amor verdadeiro. E os recém-casados garantem que ficarão juntos até o fim, cuidando um do outro e, acima de tudo, vivendo o amor. A gente está do lado da pessoa que a gente gosta, né? Então, não tem coisa melhor. Para a dona Nésia, que agora é só sorrisos, esta foi a prova de que o amor dos dois é eterno e supera qualquer barreira. Juntos até que a morte os separe. Agora tem que a morte os separe. Olha, e quem quiser colaborar com a instituição lá de São Luzá dos Campos pode doar produtos de higiene pessoal e alimentos. Mais informações no telefone 12 3921 6825. Por hoje é só, vem aí o Jornal da Band, mas antes eu lembro que segunda-feira o Band Cidade continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. E na quinta-feira, dia 15, tem debate aqui na TV Band Vale com os candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. O confronto de ideias vai ser às 10h30 da noite. Grave a sua pergunta em vídeo e mande para o aplicativo Você na Band Vale. Uma boa noite, um bom fim de semana, até segunda-feira. Um bom fim de semana.